Bom dia, eu resolvi, depois das controvérsias e dos comentários que foram gerados em torno do meu vídeo sobre política partidária e sindicato, eu resolvi trazer uma nota de esclarecimento. Primeira delas, a religião que eu sirvo, se eu sou católico, espírita, evangélico, umbandista, candombledista, qualquer ateu, não tem nenhuma implicação se eu sou ou não filiado a um sindicato, não tem nenhum resultado concreto. Agora, se eu for um evangélico, um católico, um umbandista e querer que todos, presta atenção, que todos os membros dos sindicatos sejam da minha religião, aí haverá uma controvérsia. É proibido por lei, porque nosso Estado é laico. Pegando essa alegoria como uma ilustração para a aplicação da questão da política partidária nos sindicatos, é a mesma coisa. Você pode ser do PSOL, do PT, do PCdoB, do PMDB, do Solidariedade, do PR, do PRONA, ou seja, de qualquer partido que esteja legitimamente registrado na justiça eleitoral. O que você não pode fazer, e não vai fazer, porque é vedado por lei, é pegar a bandeira do seu partido e levá-la para dentro do movimento sindical. Então, jamais sou contra, tanto aqui em Pedreiras e outros sindicatos como o de Lima Campos, eu tenho motivado as líderes, as presidentes, para que elas assumam, tragam para si a responsabilidade de concorrer. Por quê? Porque vejo nessas pessoas aptidões, seriedade, moralidade, comprometimento com a causa...